É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Você tem iluminação gratuita quando vai dormir? Mas o problema é você estar inconsciente. Você domina a sua mortalidade se você apenas conseguir. Ficar desperto enquanto adormece. Alguém pode ser muitas coisas, mas, para o mundo, essa dimensão que é uma possibilidade para o mundo é a coisa mais importante. Então, ele ser um Yogi é a coisa mais importante. Ser um Yogi significa muitas coisas. Um aspecto de um Yogi é que ele dorme em sua vigília e está desperto em seu sono. Ele deve estar totalmente desperto, mas se você checar os parâmetros do corpo, ele deve estar dormindo. No sono, tudo deve estar adormecido, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso. Se você se esqueceu, todos os dias, quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo, isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. Porque se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. é apenas o ignorante quem pensa agora, eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para a outra se torna uma porta fácil. todos os dias você tem essa porta disponível para você que está entre a vigília e o sono é tão boa quanto a vida e a morte. se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você a melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima, todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Amrita Njaya. Por que não há morte para você? A questão é, existe renascimento? Se existe, qual é a base para um ser passar de um nascimento para o outro? O que leva uma pessoa de uma vida para a outra? Agora, se você precisa entender isso, você deve ter algum entendimento sobre a mecânica de quem você é. Estou falando da mecânica de como o ser humano é criado. Veja, quando você diz que sou um ser humano, a periferia mais externa é o corpo físico. No Yoga, vemos tudo como corpo porque é mais fácil para você entender dessa maneira. Então, vemos o corpo como cinco dimensões ou cinco camadas. O corpo físico é conhecido como Anamaykosha. Anamaykosha significa... Ana significa comida. Este é o corpo de comida. O próximo é chamado Manamaykosha o que significa que é o corpo mental. O terceiro é chamado Pranamaykosha que significa o corpo energético. Corpo físico, corpo mental, corpo energético. Todas essas três dimensões são físicas. Elas são existência física. O corpo físico é muito grosseiro. o corpo mental é mais sutil. O corpo energético ainda é mais sutil, mas todos esses três são físicos. É como se a lâmpada é física, você pode ver isso. A eletricidade por trás também é física, não é? O fio que se conecta também é físico. Os elétrons que fluem através do fio também são existência física. Da mesma forma, corpo físico, corpo mental, corpo prânico são todos dimensões físicas da vida. Essa dimensão física da vida em todas essas três dimensões carrega as impressões do karma. No corpo está impresso, na mente está impresso e na energia está impressa. Essas impressões kármicas ou a estrutura kármica são o que as mantém unidas. Karma é o cimento que mantém você no corpo físico. O karma é a escravidão. Ao mesmo tempo, é apenas por causa do material kármico você pode se manter no corpo e estar aqui. É aqui que a espiritualidade parece difícil porque se você tentar removê-lo não funciona. Se você tentar somá-lo não funciona. Você precisa apenas estar lá. Se você apenas está lá, é um momento. Agora, as próximas duas dimensões são chamadas Vignana Maikosha e Ananda Maikosha. Vignana Maikosha é não físico, mas relacionado ao físico. É como um estado transitório. A Ananda Maikosha é completamente não físico. Então, Vignana Maikosha e Ananda Maikosha significa que é o corpo de bem-aventurança. Existe um corpo de bem-aventurança internamente o qual é 100% não físico. Não tem forma própria. Somente se o corpo energético, o corpo mental e o corpo físico estiverem bem formados, ele pode manter o corpo de bem-aventurança bem formado. Se essas coisas forem removidas, o corpo de bem-aventurança se tornará uma parte do cosmos. Portanto, o que você está chamando de Atman ou de Alma é uma ficção, na verdade, no sentido de que as pessoas estão descrevendo uma certa limitação do não físico como alma. mas o corpo para a alma ainda é seu karma. Se a estrutura kármica for completamente desmantelada, não há alma. Tudo se funde em todo o resto. O que é chamado de Mahasamadhi ou Mahaparinirvana é exatamente isso, que você compreende lentamente onde estão as chaves e desmantela a estrutura kármica para que você verdadeiramente não exista mais. Quando alguém morre, dizemos que essa pessoa não existe mais. Isso não é verdade. Essa pessoa não é mais da maneira como você a conhece, mas elas ainda de fato existem. Agora, se você desmontar a estrutura kármica 100%, então, você se fundirá com a existência. Isso é o que é chamado de Mukti e Mahasamadhi. Na tradição hindu é referido como Mukti. Na tradição yoga é referido como Mahasamadhi. No caminho budista é chamado de Mahaparinirvana. Geralmente em inglês estamos dizendo libertação. Libertação significa libertar-se do próprio processo da vida, nascimento e morte. libertação significa libertar-se das estruturas básicas do corpo e da mente. E por tudo isso, a estrutura kármica é a corda que mantém essas coisas unidas. Então, quando uma pessoa morre, obviamente, o corpo físico é algo que você tomou emprestado da terra. Esse corpo é apenas terra, não é? Você compreende? Namaskaram Swami. Outro dia, você mencionou que o pensamento é muito necessário para fazer qualquer ação. Às vezes, sinto que a ação que fiz é baseada num pensamento que não é meu. É possível que alguém plante um pensamento na minha mente, fazendo-me pensar que é meu? Nenhum. Nenhum dos seus pensamentos é seu. Nenhum dos seus pensamentos é realmente seu. Por favor, veja. O pensamento é algo que você gera a partir de informações implantadas de todos os tipos de coisas que atingem você. A maneira como você pensa agora depende do tipo de família em que você nasceu, que tipo de pais você teve, que tipo de educação, que tipo de sociedade, que tipo de origem social, origens religiosas. Todas essas coisas não estão decidindo como você pensa. Sim ou não? Com certeza, não é? Então, como você pode dizer que é seu pensamento? Todos os tipos de pessoas estão trabalhando. Alguém pode plantar um pensamento? Definitivamente. Definitivamente, sim. se você está falando sobre alguém querendo conscientemente plantar um pensamento em você, isso é possível? É muito possível. Mas você não deve entrar nesse modo. Porque toda vez que você fizer algo errado, você vai pensar, alguém plantou isso na minha. mesmo que você deixe alguém plantar isso na sua cabeça, ainda é criação sua, não é? Sim? Você deixa alguém plantar um pensamento em você, isso também é criação sua, não é? Ah, alguém plantou um pensamento na minha cabeça, o que posso fazer? As pessoas estão assim, isso virou moda em todo lugar. Isso era uma coisa indiana. quando os indianos ficaram muito ricos muitas gerações atrás e eles ficaram naturalmente preguiçosos. Eles chegaram a isso, se Deus quiser. Qualquer coisa que você pergunte, eles dirão, se Deus quiser. se Deus quiser, eu vou me levantar, quem sabe quando o bendito Deus vai querer. Se eu fizer isso, foi a vontade de Deus, se eu não fizer, não foi a vontade dele. Esse é um truque horrível. Mas continua pelo mundo. Tudo o que for importante para eles, de qualquer forma, eles farão. Se você perguntar algo, eles dirão, se Deus quiser, sim, eles dirão, se Deus quiser, eu irei jantar. Não, eles irão comer. Se você disser, posso jantar, eles dirão, se Deus quiser. se você quiser. Então, podemos plantar um pensamento? Definitivamente podemos. Na verdade, podemos plantar toda uma filosofia em você, se você quiser. Por que apenas um pensamento? Uma série completa de pensamentos, uma série complexa de pensamentos, podemos plantar na sua cabeça. Existem diferentes maneiras de plantar um pensamento. Existem maneiras obscuras de fazer isso. Existem maneiras diretas de fazer isso. Existem outras maneiras de fazer isso em que um pensamento não é plantado. você é levado a pensar de uma certa maneira, puramente para seu bem-estar. Isso precisa ser feito. Caso contrário, você vai se espalhar por todo canto e passar a vida sem nenhum propósito, sem chegar a lugar nenhum. As formas obscuras de fazer isso envolvem muitas diversas artes obscuras através das quais eles plantarão pensamentos negativos em sua cabeça. Onde você trabalhará para a sua própria destruição. Uma maneira direta de fazer isso é a dos professores escolares. Eles estão tentando te dizer isso é melhor, isso é melhor, isso é melhor, sabe? Constantemente. Ou a maneira dos gerentes de marketing. A Coca-Cola é a coisa real, é a coisa real, é a coisa real, é a coisa real. Agora você diz é a coisa real. Se eu disser é a coisa real, você dirá Coca-Cola. Em todo lugar está escrito ao redor do mundo é a coisa real. Então, isso é apenas por repetição. É direto, se quiser, você pode rejeitar. Mas o primeiro, se você for vulnerável, de alguma forma você não tem escolha, ele entrará na sua vida de qualquer maneira. A última maneira de fazer isso só acontecerá se você estiver disposto, aberto e receptivo. Do contrário, a pessoa que faz a última maneira de colocar pensamentos em você nem está interessada em fazer tais coisas. somente se você estiver disposto, aberto e quiser seguir um determinado caminho, mas se você não tem a coragem necessária para se agarrar a algo que precisa fazer, então um pensamento pode ser implantado em você de uma maneira diferente. Então, se você está falando sobre pensamentos negativos sendo implantados em você, tudo o que você precisa fazer é trazer alguma meditação simples ou algo em que seu sistema se organize de tal forma que essas coisas não possam afetá-lo. Ou você deve carregar algo com você que criará um certo casulo de energias ao seu redor em que essas coisas não possam afetá-lo. Existem várias maneiras de evitar que outra pessoa influencie seus pensamentos. então também estou disposto a plantar um pensamento em você, mais do que um pensamento em você. Posso plantar um explosivo em você se você quiser. Não uma bomba, um explosivo. Sabia que existe uma diferença? Uma bomba é puramente destrutiva. Um explosivo pode ser usado de muitas maneiras, não é? Se você quiser eu posso plantar um explosivo. Por que só um pensamento? Se você simplesmente sentar, bum, vai explodir. Posso plantar um explosivo, um explosivo de êxtase se você quiser. Se você simplesmente fechar os olhos, tem muitas pessoas aqui, se elas apenas fecharem os olhos, seus globos oculares irão pop. Por que só um pensamento? O pensamento é algo rudimentar, muito superficial. Podemos plantar energia em você de tal forma que ela guie sua vida onde quer que você esteja, o que quer que você seja. Existem tecnologias melhores do que pensamentos. A atualização deve acontecer até um ponto em que onde quer que você esteja, você se sobressai. Mesmo se você morrer, você deve viver. Mas quando você está vivendo, você não deve estar morto. muitos sábios santos como esse, os quais viveram tão intensamente que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecer deles. Esse tanto tem que acontecer com você. Que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Ainda ontem, alguém estava me lembrando, nem eu mesmo tinha percebido isso. Eu tive uma agenda difícil nos Estados Unidos e no Reino Unido e eu aterrizei aqui. Fiquei apenas um dia no ashram e depois fui para a Austrália, programação sem fim. Um dia eu adoeci. Esse é seu karma. Karma significa não algo que caiu sobre você de algum lugar. Karma significa sua ação, é sua criação, é você quem faz. Antes de você ir para a cama, tudo o que não é você, mantenha de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense nisso, a sua casa é você? Oh, minha casa. Tudo bem, você tem muita paixão por ela, mas tudo bem, mantenha de lado. Seu marido é você? Não, essa é fácil, ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Um pouco difícil, mas não, eles não sou eu. Eles estão começando a te dizer. Se eles têm 12 anos, eles já te disseram. Então, as roupas que você veste é você? Não. O corpo que você usa é você? Não. Todos esses pensamentos e emoções, isso é você? Não. Tudo o que não seja você, mantenha-os numa pilha. Não fisicamente. Apenas faça isso mentalmente. Mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia você pratica isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo o que você não é, o que você é, estará lá. O que você está se referindo como amor é basicamente a doçura de sua emoção. Se você sentar aqui, você poderá sentir amor por alguém que nem está aqui. Portanto, não tem nada a ver com ninguém. É apenas a doçura de sua emoção. Agora, o seu caso de amor, sua capacidade de amar, é por autopartida ou partida no tranco. Você pode usar outra pessoa para estimular isso dentro de você, ou você pode usar o mecanismo de autopartida. Veja, o que é essa necessidade de amor em um ser humano? Constantemente, um ser humano deseja ser algo mais do que eles são agora. O problema é que você deseja incluir algo que não faz parte de você como você mesmo. Esse é todo o esforço. Se isso acontecer emocionalmente, no nível emocional, se você tentar isso, chamamos isso de um caso de amor. Você está tentando fazer alguém que não é parte de você, parte de si mesmo, emocionalmente. Isso é um caso de amor. Se você fizer isso conscientemente, chamamos isso de yoga. Durante cinco minutos, todos os dias, sente-se com algo que não significa nada para você. Pode ser uma árvore, uma pedra, uma minhoca ou um inseto. Depois de algum tempo, você vai descobrir que você pode olhar para isso com tanto amor quanto você tem pela sua esposa, marido, mãe, filho ou cachorro. Pode ser que a minhoca não saiba disso, o inseto não saiba disso. Isso não importa. Se você pode ver tudo com amor, o mundo inteiro explode em um belo fenômeno para você. Você percebe que o amor não é algo que você faz é a sua maneira de ser. Uma febre estúpida e... Então, voltei para cá por apenas um dia. Depois fui para o Nepal, eu trilhei no Kailash. Trilha no Nepal, trilha no Kailash. Eu voltei. Nem sequer um dia, metade de um dia. Depois fui para o Calvary Colling. Sabe, eu estava em uma turnê nacional de cinco dias em que, você sabe, tentando avançar com as questões políticas para o Calvary Colling. Eu voltei e no mesmo dia dei início ao Calvary Colling e eu completei isso, voltei para cá por nem sequer um dia. Chegou o dia 17, nós viemos. Na manhã do dia 18, às 9 horas, saí de novo para reuniões em Bangalore, sem parar, sem parar. E foi somente ontem que regressei. Então, eles disseram, Sadguru, você não teve um dia de descanso? Hoje é o meu dia de descanso. Ok? Por que vocês estão aplaudindo? Desde de manhã tem sido uma pilha de documentos e aqui estão todos vocês. E agora tem reuniões e reuniões e às 11 horas tem o Kalabairava Karma. Hoje à noite é a Mahalaya Mavassya. Esse é um dia de descanso, ok? Então, o corpo irá reclamar de vez em quando? É claro que vai. Se o corpo não está reclamando, significa que você não está fazendo uso dele. Olá? Ele tem que reclamar. Mas você não reclama. Isso é tudo que você tem que aprender. Para isso, você precisa de devoção ao que você esteja fazendo. Se você não tem devoção, antes do corpo, a mente irá reclamar, a emoção irá reclamar, tudo irá reclamar. Não, não, não. Primeiro o corpo deveria reclamar. Isso significa que você está fisicamente esgotado. Depois a mente pode tomar uma decisão um pouco criteriosa. Como eu, você pode fazer uma pausa assim como eu. Isso significa que até às 12 horas da noite você estará ativo. apenas até a meia-noite. Depois disso, você estará dormindo. Caso contrário, continuará até às 2 horas da manhã. É um dia de descanso. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, o corpo, não a mente. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, isso significa que você não está fazendo nada que vale a pena. Seu corpo deve estar constantemente esgotado. ele deve sentir. É dura? Quando você vai para a cama, você não deve dormir, você deve morrer. Sim. Um travesseiro como esse... você se deita na pedra, você cai morto, simplesmente desse jeito. É assim que você deve estar no final do dia. Então, no dia seguinte de manhã, ele vai ressuscitar como se estivesse nascendo de novo. desse jeito, não. Você deve sentir que é duro para o sistema, porque essa é a sua natureza. Quanto mais você o esforça, mais forte ele se torna, melhor ele se torna. aqueles que estão tentando poupá-lo para outro dia, não fazendo uso dele, eles vão... A vida não pode ser preservada, isso deve ser entendido. Coisas mortas podem ser preservadas. A vida não pode ser preservada, ela só pode ser nutrida e usada. Se você está tentando se preservar e poupar a si mesmo, não vai funcionar. Eles estavam constantemente me bombardeando em... onde foi isso? Bangalore ou Delhi, em algum lugar? Muita atividade, reunião sem parar. Eu disse, eu vou tirar férias por uma hora. Quando você é jovem, mesmo aquelas férias de uma hora não deveriam existir em sua vida. Sim. Caso contrário, você envelhecerá muito cedo. Sim. Aqueles que tiram muitas férias, eles irão envelhecer muito cedo. Quando você é jovem, nem mesmo cinco minutos de férias. Isso não significa que você esteja fazendo alguma coisa, fazendo, fazendo. Isso significa que, de uma forma ou de outra, você está constantemente se atualizando, seja com trabalho externo ou trabalho interno. Mas a atualização deve acontecer até certo ponto em que, onde quer que você esteja, você sai. este não está em competição com ninguém. Mas essa vida deve chegar a todo o seu alcance. Não é assim? Isso é o que toda a vida está tentando, isso não é uma exclusividade nossa. Um coqueiro está fazendo o todo possível para se tornar um bom coqueiro, pleno. Assim é um pássaro, assim é um gafanhoto, assim é um verme, assim é um elefante, assim é tudo. Não é assim? Somente o ser humano está hesitando porque ele não aprendeu a lidar com a sua própria atividade cerebral. Seu próprio pensamento está bagunçando tudo. Mesmo uma pergunta básica, eu devo me tornar uma vida plena ou não? Tal pergunta se tornou um debate e as pessoas pensam que é inteligência. Olá? Se você deve se tornar um ser humano pleno ou não, existe alguma discussão sobre isso? Não existe discussão sobre isso. Esse é um modo de vida? Esse tem que se tornar uma vida plena? Se esse se tornar uma vida plena, o que irá fazer? Não me interessa. O que esse fará, o que quer que faça, fará muito bem. Isso é tudo que importa. O que quer que esse faça, ele o fará bem. Isso é tudo que importa. Não é apenas um tipo de atividade que é importante no mundo. Toda atividade é importante. Se for bem feita, é fantástico, seja lá o que for. Alguém varre o chão, veja, eles varreram bem, não é maravilhoso? Seria esse um trabalho inferior a qualquer outro? Então, para isso, para ver tudo da mesma maneira, para funcionar a toda velocidade o tempo todo, você precisa de devoção, você precisa do fogo da devoção. Caso contrário, Thayri. Por que estou falando contra Thayri? Isso pode se tornar discriminação contra as vacas? Mesmo que você morra, você deve viver. Mas enquanto você estiver vivendo, você não deve estar morto, não é? Olá. Aqueles que realmente viveram plenamente, mesmo que estejam mortos há muito tempo, eles ainda vivem, não é? De alguma forma? Sim ou não? Bem, ainda nos lembramos de Adyogi após milhares de anos porque ele viveu tão intensamente. Muitos sábios, santos como esse, viveram tão intensamente que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecê-los. Eles ainda vivem em nossas mentes e corações. Dentro de alguns dias, é o centésimo quinquagésimo aniversário de nascimento de Mahatma Gandhi. Veja, o homem ainda vive simplesmente porque o que quer que ele estivesse fazendo, podemos concordar, discordar dele em muitas coisas, mas o que quer que ele estivesse fazendo, ele o fez absolutamente sem hesitação, não é mesmo? Esse tanto tem que acontecer com você que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Eles são instrumentos de empoderamento em sua vida. Isso é o que você vê. alguém que não tenha sido feliz. Todo mundo já foi feliz. Mas o problema é, eles não são capazes de mantê-la. Isso é tudo. Só há duas coisas. Quão alegre é você e quanta alegria você oferece às pessoas ao seu redor. Faça isso por dois dias e veja, você se tornará algo verdadeiramente importante. Portanto, eu não estou tentando menosprezar, tampouco zombar das ciências médicas. É muito significativo o que foi alcançado nos últimos 30, 40 anos. É fenomenal. A questão é exatamente essa. Se você tivesse acesso à fonte daquilo que cria este corpo, definitivamente todos os problemas que você gera dentro do corpo poderiam ser resolvidos. Agora, existem dois tipos de enfermidades, infecciosas e crônicas. Doenças infecciosas nos acontecem por causa de uma invasão externa de um organismo. Você deve ir ao médico. Não tente meditar sobre isso. mas 70% das enfermidades do planeta são autocriadas. Eu estou dizendo autocriada porque acontece a partir de dentro de você. Portanto, o que está acontecendo de dentro de você pode ser muito facilmente corrigido dentro de você. O que chega até você vindo de fora, você precisa de ajuda externa para isso. Portanto, se você precisar lutar contra um organismo, então você precisa de remédios, o resto das enfermidades, quase 70% são autocriadas. Por que seu corpo trabalharia contra você? Este corpo é essencialmente programado para a saúde. Cada célula deste corpo é programada para a saúde. Por que ele se voltaria contra você? porque de alguma forma você não está mantendo-o feliz? Para colocar isso numa linguagem muito simples, por que sua própria família se voltaria contra você? De alguma forma ela não está contente com você, não é mesmo? Sim ou não? Ela não está contente com você com algo que você esteja fazendo? Assim, da mesma forma, algumas células do corpo, algumas partes do seu corpo não estão felizes com você por algum motivo? Você precisa prestar um pouco mais de atenção a uma maneira, uma maneira sistemática de prestar atenção a este aqui? porque tudo neste corpo foi criado a partir de dentro? Sendo assim, não poderia ser consertado a partir de dentro? Portanto, isso não é um milagre. Eu quero que as pessoas entendam que isso não é um milagre. Um milagre é... Suponha que você não soubesse o que é eletricidade. Eu cheguei aqui e acabei de apertar essa parte da parede e as luzes se acenderam. Quem você acha que eu sou? Suponha que, sabe, mil anos atrás se eu tivesse um telefone celular. Eu poderia simplesmente pegar o celular e falar com alguém na América? Você pensaria que eu sou Deus, não é mesmo? Portanto, o milagre é aquilo que você não entende. Aquilo que não se encaixa em sua percepção lógica parece milagroso para você. À medida que sua lógica evolui, muitas coisas que foram milagrosas há 100 anos atrás são coisas normais no nosso cotidiano hoje, não é mesmo? Não é assim? Portanto, não é um milagre. É apenas uma compreensão mais profunda da sua própria... da maneira como você é construído. Portanto, isso é algo no qual nós precisamos prestar atenção. Se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado de dentro? As milhares de pessoas que estão assistindo ao vivo na internet, todas elas querem saber existe alguma prescrição para uma boa saúde? espiritualidade, yoga, meditação? Porque eu vi, sabe? Alguma das coisas impossíveis que você fez por outras pessoas quando elas não estavam bem. Mas, e o mais importante, quando a sua saúde estava ruim. Nenhum médico ou nenhum dicionário ou anuário médico pode jamais detectar. Então, existe algo a mais para se manter bem? Eu li no livro, Arundhati escreveu lindamente na sua biografia. Ela diz que você é um místico, sabe? Para ter tido uma doença não diagnosticada e depois ter conseguido curá-la. Veja, todo... Eu espero que todos tenham a mesma pergunta sobre a própria saúde. Vocês querem permanecer saudáveis, certo? Eu sei que todos que estão nos vendo hoje, eles querem saber por qual motivo o Dr. Redding nunca fez essa pergunta. Eu quero fazer o negócio com eles, mas também quero que eles fiquem bem. A questão é que nós criamos este corpo a partir de dentro. Portanto, o fabricante deste corpo está do lado de dentro. Então, se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Se você tivesse acesso, se tivesse acesso, você gostaria de ir até o fabricante? Se você perdeu o acesso, você irá até o funilheiro local para fazer isso e aquilo? Se não houvesse uma ciência médica como existe hoje, eu diria que pelo menos a metade das pessoas já estaria morta aqui desta plateia. Sim. porque a expectativa média de vida de um indiano em 1947 era de 28 anos. Hoje, ela subiu para 64. Um fator importante é a ciência médica da maneira como ela é. Quero que você saiba de todas as pessoas que vão para a cama esta noite, mais de um milhão de pessoas não irão acordar amanhã de manhã. E se você e eu acordarmos amanhã de manhã, não é uma coisa fantástica? Um milhão de pessoas não acordaram. Você acordou. Não é uma grande coisa? Parece que você não pensa assim. Porque o problema é exatamente esse. Você está vivendo com uma ideia de que é imortal. Quando eu digo que você é imortal, você não está realmente pensando que é imortal, mas você não está consciente de sua mortalidade. Se você não está consciente da sua mortalidade, em algum lugar você pensa que é imortal, não é? Quantos momentos em um dia você tem consciência de que é mortal? Se você estivesse consciente, você teria tempo para choramingar? Você teria tempo para brigar com alguém? Teria tempo para fazer alguma besteira com sua vida? Se você soubesse, se você está consciente de que é mortal, você não faria nada além do que é absolutamente necessário para você e a todos ao seu redor. Não pense que isso é uma coisa negativa. A morte não é uma coisa negativa, é a única coisa que agregou valor à sua vida. Se você estivesse aqui para sempre, você seria insuportável. Se você se conscientizar dessa uma coisa de que sempre eu estou consciente que eu sou mortal. Você não precisa pensar eu morrerei hoje, não temos a intenção, queremos viver o tanto quanto for possível, apenas saiba que um dia eu vou morrer. Todos os dias, todos os momentos, se você se lembrar de que esta é uma vida breve. Eu sou mortal, um dia eu acabarei. Faça isso por dois dias e veja. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso se você se esqueceu. Todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso que, desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mhritunjai. Isso significa que você é imortal. Porque, se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque, vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes, somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias, você tem essa porta disponível para você que está entre a vigília e o sono. É tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puff, você não sabe quando dormiu. se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina a sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. se você dorme de certa maneira, a manhã de manhã quando você acordar pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é a Mritanjaya. Porque Ixha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Esses três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Na combinação certa, se você usá-los, sua capacidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é humano. Não se trata de ser super-humano, mas sim de perceber que ser humano é super. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Por que eu... Por que eu...